Bem, eu voltei, se vocês ouvirem a câmera que eu tô usando pra filmar vibrar, é o Schneider e o Wellington conversando aí comigo, então se vibrar vocês já sabem o que que é. Fiquei pra eles de responder em meia hora, porque eu quero terminar logo isso, porque é uma coisa que eu detesto, é ficar com essas exclamações num círculo vermelho no meu 3DS, então vamos tirar todas elas. E assim, eu não quero jogar, porque eu não sei se depois vai mostrar essa introdução de como se joga de novo, eu acho que o importante pra vocês se decidirem se vocês querem ou não comprar esses minigames, é exatamente pegar essa explicação de como se joga do começo do jogo, e até mesmo uma pequena demonstração de batalhas, vilarejo das plantas, não faço a menor ideia do que seja isso, Eu comprei, eu ia comprar os 3 jogos da praça minha e aí o coelhinho, esse coelho chato da Nintendo, veio me oferecer um desconto se eu comprasse os 4 jogos e eu acabei comprando os 4 jogos, vilarejo das plantas veio aí sair um pouco mais barato o pacote, veio junto. Enfim, esse é um dos que eu não tive curiosidade, não sei porque, não tenho paciência, acho que com mini fazenda, não tenho paciência pra jogos do estilo do Animal Crossing, assim, ou do estilo de Harvey Mew, mas, enfim, vamos ver o que é esse jogo, antes de falar mal, antes de criticar, é bom a gente saber do que se trata, vai que é legal, né, vai que eu só estou sendo preconceituosa, aproveita enquanto lê, eu vou limpar aqui meu óculos, pronto, enfim, mexendo o foco aqui, Melhorou o foco? Vilarejo das plantas, aqui embaixo igualzinho pra Samy, né, moeda de jogo, né, tem 87 moedas de jogo, plantas crescidas, total de convidados, jardins comprados, me parece um daqueles jogos pra quem curte fazendinha do Urkut. Vamos apertar o A. Esse é o Vilarejo das plantas, eu posso editar esse vídeo com uma música bem zen, aquelas cachoeiras caindo, os passarinhos cantando, só pra ficar um pouquinho mais emocionante. Ah, vou fazer isso não, senão a gente dorme, né? Nesse jogo você aprenderá jardinagem, que é legal, e cultivará plantas com as pessoas deste Vilarejo, pra quem gosta, deve ser uma maravilha. Vamos começar? Vamos antes que eu durma. Muito bem, tem alguma batalha nesse jogo? Vamos na Vila Jardim, onde as ruas estão cobertas com flores, oh, que romântico. Ah, um chapéu de flor. Há um título chamado Expert em Jardinagem. Uma honra que merece respeito, ok? Para ter esse título, é preciso demonstrar uma paixão dedicada pelas plantas. Eu tenho o dedo verde. Tá bom, não é verde, tudo que eu toco morre. Gente, vou ser sincera agora, sincera ao extremo. Até mesmo aqueles feijãozinhos que quando a gente é criança, a gente planta com a professora do prézinho num copinho com algodão. O de todo mundo nascia, só os meus morriam. Até hoje eu não consigo plantar nem feijãozinho, eu devo ter algum trauma. Eles morrem. O meu dedo é o oposto do dedo verde. Meu dedo deve ser, sei lá, dedo preto ou dedo vermelho. Deve queimar as plantas. De qualquer forma, espero que pelo menos as do jogo nasçam. Então, essa é a Vila Jardim. E todos aqui são apaixonados por plantas. Eu adoro plantas, mas eu gosto muito mais que os outros as cultivem por mim. As pessoas aqui gostam de ajudar os outros a fazer as plantas crescerem. Hum, essa vadinha, ó. O que vai crescer aí? Essas plantinhas vermelhas, elas devem ter um nome. Não é rosa, mas assim, eu não sei a diferença de uma rosa pra um cravo. Se alguém souber, escreve aqui embaixo, nos comentários do vídeo aí, porque eu não sei a diferença nem de uma rosa para um cravo. E já que você acabou de se mudar pra cá, essa é a sua chance de obter o título de expert em jardinagem. Nunca achei que eu fosse receber um título de jardinagem. Mas enfim, pra te ajudar a começar, alguém do clube de jardinagem da Vila Jardim irá te visitar. Vou receber uma visita. Olha, Schneider, é você? Aqui, ó, de cabelinho branco, de óculos. Tem música, esse negócio? Acho que dá pra ouvir a minha voz e a música ao mesmo tempo. Esse jogo sem a música deve ficar um tédio. Eu com a minha estrela na cabeça, olha só. Agora eu estou invencível. Nenhum inimigo pode encostar em mim. Olá, você deve ser a Cristina Corleone, sou eu? Meu nome é Seu Mendel. Eu acho que você vai gostar do nosso vilarejo. Você também deve gostar de jardinagem, pois veio o lugar certo. Eu acho que não, eu acho que eu estou perdida. Faço parte do clube de jardinagem aqui e espero poder te ajudar. Eu vou precisar de toda a ajuda do mundo. Ouvir dizer que você veio a esse vilarejo para obter o título de expert em jardinagem. Eu vim aqui porque eu não manjo porcaria nenhuma sobre jardinagem. Espero aprender. Ou pelo menos plantar um feijãozinho se ele morrer. Esse título é muito respeitado por todos aqui. Olha que legal. Um verdadeiro expert consegue cultivar plantas de qualquer tipo e cor. Impressionante, não? Eu não consigo nem cultivar feijãozinho, cara. Vim aqui para te ensinar como cultivar plantas no nosso vilarejo. É isso que eu quero saber, olha. Como é que se faz? E é claro, vou te ajudar a conseguir esse título também. Eu não faço nem questão do título, cara. Fazendo meu feijãozinho não morrer, eu agradeço. Bom, para começar, isso aqui é para você. Você recebeu um caderno. Que legal. Eu ganhei um caderno, gente. Posso desenhar nele? Use esse caderno para anotar até 20 plantas diferentes que você fez crescer. Cara, até agora eu só consegui fazer planta morrer. Marcos óbitos também. Quando o caderno estiver todo cheio, você receberá o título de expert em jardinagem. Outros dados importantes estarão disponíveis nele. É um instrumento muito útil na jardinagem. Vou mostrar a tela tátil aqui, olha. Bonitinho. Viu? Será que eu posso fazer desenho? De qualquer forma, aperte o ar. Bom, vamos começar então. Que tal plantar uma semente? É, eu acho que eu sou capaz disso. Tenho três sementes comigo, pode escolher. Essa planta é cor de abóbora. Essa planta... Eu nem vou falar o que isso aqui parece. Mas tudo bem. Aí, Ana, o que você acha? A roxinha? Essa aqui é pra você. Eu vou pegar a roxinha. Ah, deixa eu mostrar. Tem os três tipos de semente. Das três plantas. É interessante. Essa aqui mesmo, sim. Espero não matar ela nos primeiros trinta segundos. Boa escolha, é hora de plantar. Eba! Vou plantar, eu vou plantar. Espero que ela seja mais resistente a esses feijõezinhos. Dá pra mim, dá pra mim. Eu prometo que eu não vou matar essa. Prontinho. Ó, parece que você já tem visita. Vamos ao pátio ver quem chegou. Será que é a Ana? Eu acho que é a Aninha. Não falei? Olha quem é ela e a Aninha. Ah, ela regou minha plantinha. E olha só, ela começou a brotar. E se você convidar pessoas, elas te ajudarão a cultivar as suas plantas. Que legal. Olha, eu acho que esta aqui está a ponto de florescer. Vamos ver o que eu posso dar uma mãozinha. Sim, eu posso dar uma mãozinha. Ele regou também. É. Ela nasceu um brot e ainda não morreu. Deve ser porque eu ainda não coloquei a minha mão nela. Uma nova planta cresceu. Ela se chama Cantarina. Essa é a primeira vez que você consegue fazer uma planta florescer. É a primeira vez mesmo. Como é que vocês sabiam? Você conseguiu ser Corleone. Que beleza, não? Pelo menos nesse uma aqui bonitinha. Nesse uma aqui em cima. Dá pra ver? Eu consegui fazer brotar uma plantinha. Aí ela não morreu. Não morreu. O nome dessa planta é... Ai, qual era mesmo o nome? Eu não sei. Cantarina. É uma planta que canta. É melhor escrever isso no seu caderno que está em cima da bancada de trabalho. A gente aperta aqui o botão de mais, não? Ah, está aqui o caderno. Aperta o A. Eles escrevem. Pô, achei que eu fosse poder escrever e desenhar. Mas tudo bem. Cantarina, obra da pura melodia dos campos verdes. Ela também ressoa honra e gratidão. Família, purezia. Será que essas coisas existem mesmo? Ou será que é tudo planta fictícia? Os dados da planta cantarina foram anotados no seu caderno. Depois vou procurar no Google. Seu Mendeu, parabéns! Uma nova planta no seu caderno continua assim, para preencher tudo. Um dia o título de expert em jardinagem será seu, seu, seu. Eu não quero título de jardinagem, eu quero meu castelo. Puxa, aí a sua casa é bonita e com várias amenidades. Vamos ver. Aqui é o ateliê de plantas. É onde você pode plantar novas sementes e cuidar de plantas. Agora vamos lá fora. Esse aqui é o pátio, mas acho que disso você já sabia, né? Eu imaginei. O pessoal do vilarejo que convidar vai estar aqui. Converse com os convidados para visitar os jardins de cada um e ver o que eles estão cultivando. Sei que vai conhecer muita gente simpática, por que não conversa um pouco com eles? Estarei de volta no ateliê. Ok. E aí, Aninha, o que você está cultivando? Acho que ela ainda não tem. Sexo feminino, cor favorita roxa. O pessoal desse vilarejo gosta muito de jardinagem. E aí, eu sou uma negação em jardinagem. Vou perguntar para ela. Aqui embaixo tem as perguntas. Posso ver sua planta? E tem um monte de interrolação. Não tem esse jogo no console da Aninha, mas vou perguntar para ela. Posso ver a sua planta? Estou cultivando uma planta que se chama suineia. Mentira, ela nem tem o jogo. Enfim, jogo mentiroso. Mas é uma planta bonita. Tá, só isso? E se eu coloco esse monte de interrolação, falo que não tem nada, não. Então, vamos voltar. Então, tá, te vejo depois. Fale com o pessoal para ver o que eles estão cultivando. Eu já fiz isso. Tá? Tem alguém para guerrear? Alguém para matar? Acho que esse jogo não tem batalha. Mas se você gosta de cuidar de plantinhas, é um jogo interessante. Muito interessante. Eu estou bocejando aqui, mas é o sono, tá? Estou gravando esse vídeo agora 1h30 da manhã, eu acho. Não, é meia-noite e meia ainda. Mas enfim. Para quem gosta de planta, tá aí. É um jogo que usa o Street Pass como todos os jogos da Praça Minha. É um jogo que se você gosta de culinária, desses jogos de plantinha, acho que deve valer a pena investir, sim. Lembrando que assim, 8 reais para um jogo, se você parar para pensar, tem jogo que é muito mais caro. Eu não acho, 8 reais barato, mas pelo menos tem muito jogo aí na Nintendo Shopping que vocês já viram, né? Custa 100, 150 reais. São jogos completos, claro, mas eu acho que para passar o tempo, de repente, numa reunião, no encontro Street Pass, para passar o tempo na fila do banco, no aeroporto, é um joguinho bacana. Então, é isso aí. Apertar o B que vai para o menu principal, sim. E é isso que temos para hoje, tá? Aperta aqui para voltar, para a Praça Mi. Aperta sempre o B, né? E aí vocês tiram as conclusões de vocês. É o 3DS da Ana de novo encontrando o meu. Como já passou da meia-noite, e esse encontro foi ontem, ela está de novo na minha Praça Mi. Se tivesse níveis maiores além do sétimo, eu acho que a Ana já estaria level 12 ou 13, de tanto que a gente se encontra. De qualquer forma, falta só esse, Esquadrão Mi, próximo vídeo, Esquadrão Mi. A gente vai descobrir juntos como é que se joga, falta só ele. Falta também o Mi Resgate, mas esses aqui acho que todo mundo já está cansado e calejado de saber. Enfim, até daqui a pouquinho, me dá 5 minutos só para eu jogar esse vídeo na internet. E aí já gravo para vocês o Esquadrão Mi. E como eu te falei, né, estou só fazendo vídeo para vocês decidirem se gostam ou não, se vale ou não a pena gastar o rico dinheirinho de vocês num joguinho que custa quase 9 reais na Praça Mi. Estou fazendo os vídeos, estou comentando o que eu acho, vocês não precisam pensar como eu. Gostou do vídeo, façam o que vocês quiserem. E não gostou, também façam o que vocês quiserem, pode deixar aí um comentário bacana, um comentário sugerindo uma melhora. Ou até mesmo escreveu um monte de palavrão, eu não sou de censurar nenhum tipo de comentário, não. Não gostou, também pode colocar o dedinho assim para baixo, não faço muita questão. Lembrando sempre que meus vídeos são feitos para os meus amigos do Facebook, que estão no grupo chamado Praça Mi no Facebook. Então, o vídeo é sempre voltado para eles. Se você chegou até quem não faz parte do grupo, não se sinta excluído, afinal o vídeo está jogado na internet para quem quiser ver. Mas lembrando que esse vídeo é feito para essas pessoas que se comunicam comigo através do Facebook. Então, se vocês não gostarem, pode deixar aí uma sugestão. Eu aceito críticas, sugestões para melhorar. Só não vir me falar da placa de vídeo, porque o próximo que me falar que eu estou gravando um vídeo do celular porque não tem uma placa de vídeo, vou pedir para me dar uma placa de vídeo de presente de Natal, tá? Eu aceito doações. Enquanto isso, vai filmado do celular mesmo, tá? Eu não sou profissional e nem espero que meu vídeo atinja mais de 100 visualizações. Eu acho que a média que eu espero de visualizações no meu vídeo é sempre de 10, 20 pessoas que assistem no máximo. Então, acho que eu não preciso investir numa placa de vídeo para isso. Falou? É basicamente isso que eu queria falar. O canal tá aí? Gostou? Assina. Não gostou? Não assina. Discurte. Pode colocar aí um comentário aí que de boa a gente não censura o comentário de ninguém, tá? Por mais que você xinga, ofenda, vai continuar aí o comentário. A gente não vai tirar não, porque nós é punk, cara. Contou mais treste os comentários, mas a gente dá risada, mas a gente deixa. Enfim, até o próximo vídeo, galera. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.